Então, é assim, eu vou repetir aqui, o escalonamento. A gente vai ter o lote 1, plantou. E quando passar os 35 dias, você já vai tá colhendo esse daqui, do lote 1. Quando chegar os 35 dias, você vai fazer o quê? Vai plantar o lote 2, depois, quando esse estiver acabando, esse daqui já vai tá com o alimento no ponto de colheita, tá? Quando esse aqui estiver acabando, né, esse daqui não acabou? Esse daqui acabou, você começou a colher esse. Quando você começar a colher esse, você vem e você planta no outro lote, que tava disponível agora, porque você já colheu. Então, é assim que a gente vai fazendo o escalonamento da produção, tá?